Maria Criativa, põe na tela pra mim, Rodrigo Maria Criativa, essa empresa fantástica e você quer dar presente pra sua mãe, né, nesse Dia das Mães. Tá aberto hoje até 7 horas da noite, amanhã sábado tá funcionando também, a Maria Criativa fica ali na Avenida Cônigo João Lima, bem abaixo da Igreja Presbiteriana. Você vai encontrar vários produtos de artesanato preparado por mulheres, né, mulheres de Araguanã. Fantástico. Vai passando aí, pô, vai passando as imagens. Tá aí, ó, são brindes, são canecas personalizadas, tem vários azulejos personalizados, vários produtos que só a Maria Criativa tem. Olha só esse produto aí, aperta o play aí, ele gira, é giratório isso aí, ó, é fantástico. E você tem lá pra você poder, né, além de comprar em um lugar que é uma ferramenta inclusiva das mulheres no mercado, né, Maria Criativa, ela atende as mulheres que, muitas mulheres estão recuperando de câncer, com problemas, né, de saúde, precisam de uma inclusão salarial. E ela também tem uma ação social. Parte da renda também serve pra fazer doações para as mulheres que precisam de ajuda. Então a Maria Criativa é uma empresa solidária, né, então parabéns minha amiga Patrícia, todas vocês aí da Maria Criativa. Um beijo pra vocês, vou aí fazer uma visita logo, tem tapete, tem muita coisa, fica na Cônigo João Lima, ali já no bairro São João, não perca tempo, perto da igreja presbiteriana Maria Criativa. Um beijo pra vocês, meninas.